Depois a gente tem então o verbo dir, que como eu falei pra vocês, ele é muito usado em francês, porque emer em francês pode ter dois sentidos, dependendo do que você está falando. Se eu estiver falando de alguma pessoa, como é que eu vou fazer? Eu queria fazer um desenho de coraçãozinho, deixa eu lembrar aqui. Eu sou de outra época, minha gente. Vamos por assim, tanque, tanque. Aqui são três coraçõezinhos, espero que vocês estejam reconhecendo isso aqui. Então emer igual a amar, quando falo de pessoa, quando eu falo de uma pessoa. Como assim, Elisa? Se eu digo, por exemplo, gemateou, pra quem não sabe, o Theo é o meu filho, isso significa que eu amo o Theo. O meu marido, vamos lá, gemma, paulo, mon mari. Eu amo o Paulo, meu marido. Eu amo o Paulo, meu marido. Já pensei em outra coisa aqui pra mostrar pra vocês, pra explicar que é uma coisa importante. Já vou pegar. Olha só, em português eu preciso falar o Paulo, em francês, de jeito nenhum. Eu não posso falar le paulo, tá? É um erro gravíssimo isso. A gente não usa artigo com nome de pessoa em francês. Então eu posso dizer gemme Theo, gemme Paulo, pode ser nome de mulher, gemma Marie. Pode ser também pessoas, mas uma categoria de pessoas. Por exemplo, gemma ma famille. Pode ser... Deixa eu pensar aqui. Pra quem é muito religioso, pode falar gemma Dieu, eu amo Deus. Sei lá. Tô inventando aqui coisas que não sejam tão pessoas que vocês têm tão próximas. Mas cuidado, porque se você falar assim gemma, bradbit, quer dizer que você ama de amor mesmo. Então vai ficar uma coisa meio doentia, tá? Então não é muito normal você falar que você me ama, por exemplo. Joté, Melisar, meio estranho, meio weird, meio fã estranho, tá? Então não diga que você me ama. Você pode até falar. Eu vou entender como um português, mas você entendeu a diferença? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente quer falar pra uma pessoa que a gente gosta muito dela e você acaba falando que você ama a pessoa. E não é exatamente isso que você queria dizer. Então toma cuidado com isso, tá bom? Quando eu quero dizer que eu gosto de alguém, eu não vou usar o verbo emê. Eu vou falar o verbo adorê. Já até que tá colocado esse verbo também, né? Mas aí adorê, que significa adorar, mas para uma pessoa é menos do que amar. E aí tem um ponto bem curioso. Eu posso falar adorê Dieu, j'adore Dieu, que significa adorar. Cara, eu adoro Deus, tá? Então é um verbo que tem bastante a ver também com a religião. Mas quando eu quero falar que eu gosto muito de uma pessoa, eu costumo dizer adorê. Vamos voltar ao verbo emê, tá? Aliás, eu vou até fazer isso aqui como se fosse um adendo. Vou colocar uma letra menorzinha, tá? Pra vocês lembrarem que isso aqui é um adendo. Beleza. Vamos voltar aqui, a minha letra 14. Aí eu quero voltar o verbo emê. Quando eu falo de uma atividade... Atividade. Comidas. Preste atenção aqui, hein? Emê significa sim, amar para atividades, comidas e coisas. Como assim, Elisa? Se eu quero dizer que eu amo chocolate, como que eu vou falar? Gema. No chocolate. Mas, na verdade... Não, tô viajando. Comida não. J'adore no chocolate, é mais forte do que gema. É, desculpa. Cara, não, eu que tô falando besteira aqui. Ah, Elisa tá dormindo ainda, dormindo. Amar não, gostar. Amar pra pessoas. Gostar. E aí, agora sim, eu posso voltar a colocar comida aqui. Gente, que doideira que deu na minha cabeça aqui. Então, vamos lá. Agora sim. Se eu digo, gema le chocolat... Por que que eu tô escrevendo tudo em caps lock? Gema le chocolat significa que eu gosto de chocolate. Chocolate. Por isso... Chocolate. Por isso, se eu quiser dizer que eu amo chocolate, Eu vou precisar usar o verbo adorrer. J'adore le chocolat. Entendeu? É exatamente o oposto. J'adore le chocolat. Gema. Le sport. Gosto de fazer esporte. Gema. Vamos lá. Étudier. Le français. Eu gosto de estudar francês. E um objeto. Gema. Sei lá. Uma roupa. Certo. Arroba. Eu gosto desse vestido. Então, tudo quando eu tô falando de coisas ou atividades ou comidas, Quando eu uso o verbo aimer, eu tô falando que eu gosto. Não é que eu amo. Eu gosto. Gema. Tá bom? Vou repetir essas frases pra você repetir comigo. Gema le chocolat. Gema le chocolat. J'aime le sport. J'aime le sport. J'aime étudier le français. J'aime étudier le français. J'aime cette robe. J'aime cette robe. Então, a gente tem aqui, eu não vou escrever a pronúncia de todas essas, Você vai ouvir mais pra conseguir repetir com tranquilidade. Mas a gente falta aqui, a gente escrever, então, o verbo aimer. A gente diz assim, Gema, que é a primeira pessoa. Tu é ma, com S, mas eu não pronuncio. Il é ma. Na verdade, eu vou simplificar. Vira il é ma, elle é ma, on é ma. Todos escritos igual, né? Nous aimons, vous aimer. Nous aimons, vous aimer. Il ou elle. É ma. Só que aqui, cuidado, como termina com S, il e elle. Eu não pronunciaria. Mas como aqui começa com uma vogal, eu vou falar il zema. Elle zema, tá? Eu faço o que a gente chama de liaison. O que é liaison? Eu grudo a última letra de uma palavra que terminou com consoante, com a primeira letra de uma palavra que começou com uma vogal. Tudo certo até aqui? Então, a gente aprendeu aqui dois verbos. E se você observar bem esses dois verbos, você consegue até conjugar este terceiro, que é o verbo adorer. Lembrando que você entendeu a nuance cultural da diferença entre amar, quando eu falo de uma pessoa, e me. E me, quando eu tô falando de atividades, comidas e coisas, significa gostar. Beleza? E se eu quero dizer que eu, ó, adorar, mas para uma pessoa é menos que amar. E aqui, para coisas, comidas e atividades, adorer é mais forte do que eme. Beleza? Juterma significa eu te amo. Vamos pôr isso aqui, então. Então, cuidado com isso aqui. Vocês vão ouvir o tal Zico passar aqui atrás. Juterma, se eu disser juterma, significa eu te amo, tá? Eu te amo. Não é gostar, é eu te amo mesmo, tá? Então, toma cuidado. Não vai só ir falando juterma para qualquer pessoa. Fale para quem você ama de verdade. Então, beleza. Já adorei. Que bom que vocês gostaram. Como é que eu falo? Eu adorei, eu amei. Tá vendo que tá no passado? Então, eu preciso escrever como a Marília Martins escreveu, que é no passado. Então, se eu quero dizer, nossa, adorei. Você vai falar, G. Amei. Em português, a gente fala mais amei. Amei. Aí, a gente vai falar, G. Adorei. Nossa, eu adorei. G. Adorei. Desse jeito aqui, tá bom? G. Adorei. Beleza. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, valeu.